Música Galera, pra gente começar essa festa putada Vamos fazer a contagem regressiva pra ele bem alto, vamos lá? 5 1, 2, 3, 2, 1 Parabéns, Watson, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele Música E quem está tirando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pro meu amigo Pedro Palmas pra família Com o meu Pelo Daca, participação de todos, palmas pra galera Música 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 Watson, primeiramente maravilhosa tarde de domingo pra você, meu amigo Você conhece essa música aqui, ó? Música Fiquei sabendo que você chora até no filme do Procurando Nemo Música Oh, meu amigo Meu amigo Watson Primeiramente, muito obrigado por me receber com tanto carinho Você e a família de vocês E eu vim aqui, meu amigo, te desejar Parabéns Duas vezes Parabéns pelo seu aniversário Que Deus abençoe grandemente essa data na sua vida Com muitos e muitos anos Muita paz, muito amor, muita luz Muita alegria Muito dinheiro Muito sucesso E principalmente, Watson Muita felicidade E eu vim também te desejar parabéns Por despertar tanto amor no seu filho do coração Do Pedro Que infelizmente ele não pôde estar aqui presente Mas eu tenho certeza que ele tá aí guardadinho no seu coração Na sua memória E na memória de todos que estão aqui presentes E parabéns, meu amigo Por... Por ter o dom De despertar um amor incondicional no Pedro E nessa galera aqui Ao ponto de receber um presente como esse Por que que eu tô te falando isso, Watson? Geralmente, Watson, quando eu chego com um carro de loucura e de amor A primeira reação Reação de muitas pessoas É olhar pra mim Pro carro Pra pessoa que tá recebendo a mensagem E pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo um negócio desse Eu mato Deus me livre Apareceu um carro de loucura e de amor na porta da minha casa Eu saio correndo Mas, meu amigo Watson, uma coisa é fato É de coração É o que eu acredito Não é O carro de loucura e de amor Que é mico, meu amigo Eu costumo dizer nas minhas homenagens, Watson, que Mico É chegar às vezes o dia do nosso aniversário E a gente não receber uma ligação de carinho Ou uma mensagem Mico, meu amigo É relacionamento falido Mico, Watson Às vezes o casal tá junto Por conta da casa Por conta dos carros Por conta dos filhos Mico, meu amigo É não ter ninguém pra amar Que não é o seu caso Você não tem noção Do amor incondicional Que você desperta na vida De cada pessoa que tá aqui Pertinho de você E o que eles estão te dando de mais precioso Não é O carro de loucura e de amor O maior presente que você tá tendo hoje, meu amigo É o tempo É o tempo O tempo do Pedro Como eu te disse O mercado da palavra Do Pedro E eu queria que você Inhibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos Que de vez em quando Deus permite a eles Darem um passeio na terra Com esse seu jeito De envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar Nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente Só pode ser Toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui Para ser feliz Parabéns Feliz aniversário Pode bater palma Pro Vadson aí Que ele merece Merece Valdson Eu tenho mais um recadinho Pra você Eu queria que você ouvisse E esse recadinho É esse daqui Eu queria saber Se você reconhece Essa voz Fala garota Então Feijoada E aproveitar O seu dia Que você merece Beleza Você é um cara Muito especial Pra mim Sabe que Te considero bastante Muito mais Que o pai E você merece E você merece Tudo de bom Nessa data E todos os outros dias Também Valeu garoto Amo vocês aí Estão morrendo de saudade Você é um cara top E espero que você tenha Muita saúde Pra continuar sendo meu fã E pelos próximos anos Até dois mil e quinhentos Valeu Show de bola garoto Feliz aniversário aí Tudo de bom Pode bater palma pra ele Que ele merece Merece Que lindo Essa é a esposa Eu queria chamar a esposa Aqui pertinho de mim Vem cá minha amiga Isso Você mesmo Vem aqui Confia em mim Qual que é o seu nome Amiga Uma salva de palmas Pra Keyla Minha amiga Eu quero que você Olhe ali pro seu esposo E fale o que você quiser Pra ele Mas galera Eu queria que vocês Ficassem mais pertinho dele Que daqui a pouco Ele desmaia E ele vai cair no chão É sobre cantar E poder escutar Máximo que eu posso falar E ainda será pouco E agradecer Por ter na minha vida Na vida dos meus filhos E ser uma pessoa tão especial Te amo meu escândalo Vai lá minha amiga Dá um beijo no seu amor Só uma bitoquinha hein minha amiga Pode bater palma pra ele Que ele merece Merece Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui E desejar um feliz aniversário Pro Watson Vem mais uma pessoa Eu vou escolher Posso? Eu vou chamar o rapaz Que tá bem emocionado Aqui do meu lado Vem aqui meu amigo Qual que é o seu nome? Uma salva de palmas Pro Fabio Mas Fabio Antes de você falar Olha as palavras Eu quero desejar um feliz aniversário Pro Watson Agradecer a ele e a Keila A recepção que sempre eles nos dão aqui E desejar pra eles o melhor E eles fazem uma família linda E eu espero que cada vez mais a gente se encontre E que mantenha os laços Parabéns Vai lá meu amigo Um beijo Um abraço no seu amigo Que lindo Mais alguém? Vem mais uma pessoa Eu vou chamar outra então Pode ser? Eu quero chamar A moça de verde Só porque ela falou que era o pai O pai é o próximo Então vem a moça de verde primeiro Primeiras damas né moça Seu nome? Uma salva de palmas Vamos com a Patrícia A minha irmã preta A gente se conhece mais de 20 anos né E a gente tem um carinho muito grande pelo casal É assim São pessoas excepcionais O Pedrão O Pedrão é um menino assim Exemplar Ele considera o W aí Mais que pai Que nem ele falou E a gente só tem que agradecer Porque eles são nossos parceiros Na vitória Na doença Em tudo A gente tem que ficar junto E só agradecer A minha irmã preta Que a gente fala Que é a minha irmã preta E o W é uma pessoa assim Excepcional Não tem do que reclamar desse homem Porque tudo tá bom pra ele Vamos beber tá bom Vamos sem praude tá bom Vamos na Campos do Jordão tá bom Tudo tá bom pra esse homem Então não tem Ele é o exemplo assim De É uma pessoa excepcional mesmo Só tem que agradecer A cada dia mais Por tudo que eles são Na vida da gente Beleza? Vai lá a Patrícia Um beijo no W Queria chamar o Patrícia W Aqui pertinho de mim Vem cá meu amigo Vem aqui pertinho de mim Qual que é o nome do senhor? Martinho? Uma salva de palmas pro Martinho Parabéns lá Tudo de bom pra você Muita saúde Paz Muitos anos de vida É o meu desejo Tudo de bom pra você Tá? Vai lá meu amigo Dá um beijo no seu filho Pode bater mais palmas aí Família Que merece Quando eu chego na minha casa Vem mais uma pessoa W Escolhe você W Uma pessoa pra vir aqui Só mais uma Mais ninguém? Vem cá W pertinho de mim então Vem aqui pertinho de mim Galera Eu vou pedir pra vocês Ficar mais pertinho da esposa Do W ali Que eu já esqueci o nome dela Junta aqui Junta bem Isso Pessoal aí dentro Meu amigo Eu quero que você Olhe pra essa sua família E depois você Olhe pra essa câmera Que eu vou virar pra você E agradece O Pedro E essa galera Que tá aqui Mas eu vou te dar uma moral Uma salva de palmas pro W Valeu Pedrão Tá no teu coração Viu? Obrigado Depois eu Retorno aí Desse micão Olha tem muita gente aqui Que tá meio que Obrigado Não digo Mas Uma certa influência da mãe Do Pedrão Não Não vem não pra ver Não aparece aqui pra ver Mas são pessoas aqui Que eu tive o prazer de De ter vocês aqui em casa É um prazer muito grande Amo todos vocês E sejam Bem-vindos sempre Obrigado Pode bater palma pra ele Que ele merece Merece mesmo Meu amigo Fica ali pertinho da Patrícia Junta ali pertinho dela Isso Todo mundo bem pertinho do W Junta bem Galera Eu vou colocar uma música E quem souber Solta a voz E quem souber solta a voz E pro W E pro W nada Então como é que é? É pique É pique É pique É pique É pique É hora 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 Agora sim galera Um por um de vocês Cumprimentando o W Dando um beijo Um abraço nele Desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá Um por um de vocês Cumprimentando o W Vamos lá É o carne Com um beijo Que eu entro com fete Um convite Que você me deu Que eu entro com fete E nem de seu aniversário Com meus pais Parabéns menina Feliz Que os parabéns E nem de seu aniversário Com meus pais Parabéns menina Feliz Que os parabéns Sei que você já é formada Sei que você é meu professor E os parabéns Parabéns menina Feliz E os parabéns E nem de seu aniversário E os parabéns Parabéns menina Feliz E os parabéns Galera Mais pertinho do W Junta ali pertinho dele Junta ali pertinho dele Junta ali pertinho dele Espero que vocês tenham gostado Da homenagem Quero avisar que o W Vai ficar famosinho Esse vídeo vai pro Facebook E pro Youtube Ainda hoje Quem gostou da homenagem Dá um gritinho E pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família Um abraço de família do W